Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres, né? Meu nome é Felipe Passos, sou professor da rede municipal e eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelo preto, já não tá mais tão curtinho, mas ainda é curto, uso um óculos de armação azul, estou vestindo hoje uma camisa amarela e por cima dessa camisa um jaleco branco e atrás de mim tem um painel com a logomarca da prefeitura e do Caminhos Educação. O tema de hoje é super importante, gente, são as lagoas de feira de Santana, certo? Vocês já devem ter percebido ao longo de nossas aulas, ao longo de nossas conversas, que as questões ambientais são super importantes. Para pensar num futuro, a gente precisa pensar nas questões ambientais e a nossa cidade, especificamente, ela tem enfrentado há décadas uma questão, desafios relacionados ao nosso meio ambiente, ao nosso ambiente natural, que antigamente tinha muitas lagoas na nossa cidade, a gente tinha um ambiente bem úmido e hoje em dia a gente foi perdendo grande parte desse ambiente. Para conhecer mais sobre esse assunto, eu tenho um convidado super especial para conversar aqui com vocês hoje, gente. O nome dele é Sérgio Aras, ele é servidor público municipal e ele é lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Há muitos anos, Sérgio trabalha com licenciamento ambiental, fiscalização ambiental. Sérgio, e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a você, Felipe, a Secretaria de Educação, a possibilidade de me dirigir aos nossos alunos, que são os nossos líderes do futuro, dizendo que eu sou um homem de cabelo branco, uso no momento barba branca, porque a imagem, as pessoas levam muito em consideração. Em algumas oportunidades eu uso óculos e tenho grande satisfação como ferenci de poder estar participando deste programa. Muito obrigado por topar essa conversa com a gente. A gente está aqui conversando com o pessoal do oitavo ano da Rede Municipal. E aí, para começar a nossa conversa, Sérgio, conta para a gente como é que começou essa sua caminhada nas questões ambientais. Como eu já falei, tem aí muito tempo que o senhor está está nesse ramo, nessa batalha e nas questões ambientais. Basicamente, o homem precisa ter exemplo. E eu tive a felicidade de ter o exemplo do meu avô, José Aras, um sertanejo, autor de literatura de cordel, defensor das questões ambientais no Nordeste, preservador da cultura do Nordeste, que fez com que irradiasse em toda a nossa família o desejo de ajudar a sociedade no que fosse possível. A minha vida profissional, ela começa também numa grande oportunidade, quando, em 1980, eu tive a honra de trabalhar na Companhia Petroquímica do Nordeste, a Copini, até 1985. E esta empresa era a empresa 001 da Bahia, onde as questões ambientais eram a questão de mercado, era uma questão de sobrevivência e todos os seus 2 mil funcionários passavam por treinamentos diários para a sustentabilidade. Estive também na Companhia Alcoquímica Nacional, na cidade do Cabo, em Pernambuco, e trabalhei em diversas organizações. Em 1991, passando na Avenida Senhor dos Passos, encontrei o nosso querido Antônio Carlos Coelho, que disse, o prefeito Colbert Martins da Silva quer falar comigo e com você. Ele descobriu que essa questão de meio ambiente é uma questão importante e nós já estamos em 1991 e precisamos ter um departamento voltado à questão ambiental. Nesse momento, estava criado o departamento de meio ambiente. O mais importante é que nós prosseguimos. Em 1992, eu fiz concurso no município, passei a condição de servidor efetivo, sempre servindo na área de meio ambiente e hoje estou afastado temporariamente para tratamento de saúde, mas não posso abrir mão desta oportunidade de falar com você, que está aí nos assistindo na sua escola, na sua casa, e que realmente, após o nosso programa, tomará uma decisão muito importante na sua vida. Ah, que maravilha! Que honra! Não sabia do seu afastamento, mas eu vejo que a vontade é grande de falar sobre o tema. Então, muito obrigado mais uma vez. Sérgio, nossa cidade tem crescido muito. Nas últimas décadas, a Feira de Santana aumentou demais a sua zona urbana, a sua área urbanizada, e todo centro urbano que está em crescimento, ele acaba substituindo o ambiente natural por pavimentação, por construção. Como é que o senhor avalia, do ponto de vista histórico, esse crescimento da nossa cidade associado ao meio ambiente, ao ambiente natural sendo degradado ou preservado? Como é que o senhor avalia? Olha, é muito importante que a gente observe que a questão não está no crescimento, e sim no ordenamento da nossa sociedade. E eu não me afasto da Constituição Federal do Brasil em relação ao artigo 225, e eu pediria que você projetasse, para que eu pudesse explicar aos nossos alunos, aos nossos professores, a essência desse artigo com relação à questão ambiental. Diz o artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Vejamos, a palavra ecológica parece a muitas pessoas que é do tempo da internet, do tempo do celular, quando, na verdade, ela tem mais ou menos 4 mil anos de existência. Na Grécia Antiga, se juntou duas palavras, oikos, mais logos, e aí se estabeleceu o estudo da casa. Na verdade, nós não moramos em Feira de Santana, nós moramos no planeta Terra. Se produzirmos qualquer tipo de agressão ambiental, seja em Feira de Santana, seja em qualquer outra localidade, esse problema poderá atingir o mundo, que é a nossa casa como um todo. Bem de uso comum e essencial, assadir a qualidade de vida. Para vocês terem uma ideia, é muito importante que a gente saiba quais são os bens da União. Os bens da União mais importantes, previstos na lei, são o espaço aéreo. quando um presidente de outro país vem visitar o Brasil, ele é acompanhado da sua força aérea até os limites do nosso espaço aéreo. Nesse momento, a Força Aérea Brasileira acompanhará essa autoridade até o seu destino final. Ou seja, o espaço aéreo nos pertence e é muito importante ser preservado. Subsolo. Eu tenho muitas pessoas que vão achar um absurdo aquilo que eu vou dizer. Você é dono da sua fazenda, do seu sítio, de apenas 15 centímetros do solo. Se no seu sítio, na sua fazenda, tivermos o aparecimento de petróleo, apenas a Petrobras poderá explorar. Se houver minério, apenas as empresas dedicadas à questão de minério poderão explorar. É importante que as pessoas entendam que o individual, aquilo que é meu, é verdadeiro. Porém, existe o interesse de todos. Por esse motivo, eu não posso cercar uma área de praia, uma área de morro, uma área de floresta. Isso é de propriedade do povo da União. Mar territorial de 200 milhas. Seria muito interessante se não houvesse esse direito ao bem da União Mar Territorial, em que todos viriam pescar nas nossas águas. Então, para evitar isso, existe o domínio do Brasil sobre um mar territorial de 200 milhas. Nossas florestas, nossos animais silvestres e, o mais importante, nossos rios, nossos lagos, nossas lagoas, nossos corpos d'água. São bens da União, pertencem a todos. Por isso, vamos voltar ao texto, impondo-se ao poder público e à coletividade, o dever de defender e preservar para as presentes e futuras gerações. Ou seja, este é o conceito de sustentabilidade. Preservar hoje para que seu neto não chegue e lhe pergunte, o senhor viveu nos anos 1980, 1990, início dos anos 2000. O que o senhor fez em defesa da natureza? A responsabilidade sobre as gerações futuras, que muitas pessoas não enxergam, que nossas atitudes hoje vão influenciar diretamente, vão entregar algum resultado para quem hoje é criança, quem hoje ainda nem nasceu, para gerações futuras. É incrível sua análise, adorei. Um dos ambientes que mais marcam a história de Feira de Santana, quando a gente pensa em ambientes naturais, são as lagoas. Nossa cidade já foi muito mais coberta por lâminas d'água, por lagoas. E aí, qual a importância histórica, social, cultural, ambiental, em relação à saúde desses corpos d'água aqui em Feira de Santana? É uma oportunidade muito grande de poder contar essa história com fatos reais. Um dia, recebemos um cientista de renome internacional em Feira de Santana. Levamos ele para conhecer a realidade da cidade e ele, ao final, de maneira séria, disse acho que vou ficar milionário, vou vir para a Feira de Santana, abrir minha farmácia, porque com esta degradação nós teremos muitas doenças respiratórias, principalmente em crianças e idosos, questões dermatológicas e o mais importante, podendo existir até surdez devido à baixa umidade relativa do ar. As lagoas não estão lá apenas como um local onde tenha ou não tenha água, mas eles estão lá para o equilíbrio necessário à umidade relativa relativa do ar. Há muitos anos atrás, era muito comum as pessoas virem para a Feira de Santana se curarem de problemas de saúde em razão de que a umidade relativa do ar era favorável. hoje nós precisamos ter uma questão muito importante que é a atualização permanente da legislação municipal, o reforço do corpo técnico para a aplicação dessa legislação e o mais importante, a busca pela sociedade da legalidade. A sociedade deve não aceitar qualquer tipo de irregularidade ou agressão às questões ambientais. Nós temos lagoas intermitentes e esse talvez seja o nosso maior problema. a lagoa que no verão ela vai ter a aparência de totalmente seca. Então, as pessoas dizem é aqui que eu vou aterrar para invadir. Fica igual as questões que estamos vendo hoje na ilha de Las Palmas na Espanha. onde as pessoas para venderem terrenos na ilha chegavam e diziam o Cumbre Vieja, ou seja, a Serra Velha só de mil em mil anos é que vai entrar em erupção. Aí a pessoa dizia poxa, por que eu não vou aproveitar esta oportunidade e comprar o meu terreno aqui nessa ilha? E de repente a natureza nos mostra que o Cumbre Velho não está tão velho e por onde passa vem e destrói. realmente associação muito pertinente a gente está acompanhando as notícias já tem algumas semanas essa erupção realmente o ser humano não enxerga que às vezes ele está ocupando um lugar que não seria seguro. Sérgio, eu estava essa semana navegando pela internet e eu vi no site da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que antigamente há cerca de 30 anos atrás haviam cerca de 120 lagoas no território de Feira de Santana e ao longo das últimas três décadas a gente perdeu 50% dessa cobertura 60 lagoas simplesmente sumiram desapareceram e as que sobraram a gente sabe da degradação que sofrem esse número ele é assustador se a gente pensar que 30 anos é minha idade então assim por exemplo no período de vida de uma pessoa já sumiram 60 lagoas aqui em Feira de Santana o que é especificamente que leva a esse sumiço a esse desaparecimento das lagoas principalmente o fato do sentido de pertencimento das pessoas aos bens do município de Feira de Santana para você ter uma ideia eu conclamo os professores que nos assistem que nos ouvem a levar os seus alunos a conhecer uma lagoa sabe por que Felipe as escolas por ser mais fácil mais tranquilo ter mais material estudam de forma profunda as pirâmides do Egito o jardim suspenso da Babilônia outros locais o deserto do Saara e muitas pessoas não conhecem a realidade que às vezes está a dois passos da sua escola é muito importante que a gente conheça porque não se preserva não se gosta daquilo que não se sabe que existe então é muito importante a gente conclamar o professor que nos ouve a levar os seus alunos a ver com seus próprios olhos fazer um trabalho de redação fazer um levantamento fotográfico que hoje com o uso do celular é tão simples observar que Feira de Santana poderia ser muito mais bonita se nós tivéssemos todos esses recursos naturais preservados eu estive duas vezes na Europa uma vez nos Estados Unidos e uma vez uma pessoa me perguntou o que você viu de diferente lá eu disse vi apenas uma coisa a pessoa disse apenas uma coisa sim o que pode pode o que não pode não pode dito isso eu não encontrei nenhuma favela às margens do Rio Sena dito isso eu não encontrei nenhuma barraca montada na Central Park dito isso as pessoas preservam o ambiente e isso é um fator que leva o turista até a Europa até os Estados Unidos porque eles são mais ricos porque eles respeitam a legislação vejamos um outro fato verdadeiro um empresário desejava investir 400 milhões em feira de Santana foi feita uma grande reunião e todo mundo ofereceu alguma coisa eu dou água eu dou energia eu dou transporte eu dou pavimentação e o homem com seu olhar fechado nada respondia uma pessoa perdeu a paciência e perguntou o que é que o senhor quer nós já oferecemos tudo que para qualquer um seria muito importante ele disse se vocês deixarem eu falar eu vou fazer uma pergunta qual a qualidade de vida nesta cidade para que eu não coloque aqui a minha empresa e o meu funcionário tenha que morar em outro município olha só que pancada né então pela sua avaliação é mais uma questão de o que levou a essa degradação toda é a falta de consciência por parte da população né a falta de valorização e de aplicação das leis na verdade por parte da população é então duas na minha visão me corrija se eu estiver se eu estiver enganado tem duas frentes de ocupação nas lagoas né nos ambientes de cobertos por água que são as indústrias e a população que acaba construindo sem a permissão legal né sem a permissão da prefeitura sem o alvará não a como é que eu digo sem autorização da prefeitura mesmo como é a abordagem da secretaria de meio ambiente em relação a essas duas frentes que me corrija se eu estiver errado eu enxergo essas duas esses dois movimentos de ocupação das áreas alagadas bem dentro das observações que nós estamos fazendo para ser refletido por você professor por você aluno que me ouve e que fica espantado porque as pessoas gostam mais de falar de meio ambiente florindo deixando a coisa toda bonita quando na verdade é uma oportunidade de denúncia é uma oportunidade única que temos de reação então eu começaria lá atrás nosso nome nunca deveria ter deixado de ser Santana dos olhos d'água porque o tropeiro aqui parou pela abundância de água pela sombra e pela possibilidade dessas relações sociais e econômicas que decorreram da existência da sombra e da água fresca ou seja no momento em que a gente começa a se chamar feira de Santana a feira atividade comercial ela é uma consequência da consequência ambiental de um local Santana dos olhos d'água bem visto dessa forma é importante que eu possa dizer a vocês que a pessoa que invade a área de lagoa ela não mora no local ela invade e aproveita o período seco para vender as ocupações que ela constrói na área da lagoa o invasor ele tem da parte da sociedade mais apoio do que a lagoa o invasor ele recebe mais apoio do que o ambiente ecologicamente equilibrado vejamos aquele que invade a área de lagoa ele vê quando da primeira enchente natural o esgoto passando por esse motivo ele quer água pura e a concessionária de água fornece água ao invasor ele fica mas ele quer ter forno de microondas e tv de plasma então a concessionária de energia fornece energia e ele fica e o mais importante até os correios entregam carta professor Felipe Lagoa do Prato raso isto não é endereço mas o correio entrega carta e o acesso à comunicação à internet o sinal muito bom pode ser observado então é importante que a gente tenha mais pessoas em defesa do meio ambiente hoje eu diria que se eu juntar todas as pessoas que querem a defesa racional do meio ambiente não daria para encher uma combi eu não tenho passeata e eu não tenho greve estão invadindo a Lagoa mas eu tenho força popular para eu quero solução na Lagoa eu quero que aterre a Lagoa então é muito importante que a gente possa inverter com essa nossa entrevista e outras que a Secretaria de Educação está promovendo o amor à Feira de Santana e esse amor possa se transformar em ação positiva em sustentabilidade quando eu falo de invasor eu não falo de pessoas que não tem outra opção as pessoas tem outra opção mas a opção é sempre tomada pela mais fácil e a mais fácil é morar possivelmente no centro da cidade onde ele não vai precisar tomar transporte onde a pessoa de alguma forma poderá invadir sem um custo real da aquisição do terreno e do material de construção ou seja estamos conclamando e necessitando de pessoas para a defesa do meio ambiente por que motivo? porque as pessoas estão muitas vezes nas escolas sem ter oportunidade de conhecer a realidade nua e crua mesmo como esta realidade estando a 200 metros da sua escola e por isso as pessoas não pensam em preservação e obviamente ficam fazendo trabalhos ambientais sobre a floresta amazônica que fica a mil quilômetros sobre o deserto do Saara e outros locais que não nos pertence vamos amar a nossa feira de Santana é realmente é uma questão delicada de se pensar se refletir bastante o senhor tem uma estimativa de quantas lagoas aqui em feira de Santana são protegidas por lei eu estou perguntando isso realmente por curiosidade porque eu já vi algumas lagoas com a placa assim APA uma área de proteção ambiental tem APPs também e aí são todas quais as possíveis consequências para a pessoa empresário ou morador que ocupa invade aquela área ali para habitar ou para construir uma empresa ou indústria muito bem todas as lagoas estão na sua grande maioria relacionadas na lei ambiental em vigor eu vou fazer a cronologia para que o professor possa consultar depois na internet a nossa primeira lei ambiental é de 1992 a lei 1612 barra 92 o ano da eco 92 nós tivemos uma atualização em 2011 com o fato de que passou o departamento de meio ambiente a ser uma secretaria e ter a condição de licenciar através de um convênio com o estado da Bahia então foi necessário revisar para a lei 041 de 2011 e atualmente a lei foi novamente atualizada em 2018 para a lei 120 então a lei 120 lei municipal 120 de 2018 é a lei atualizada do meio ambiente em feira de santana a sua pergunta é muito importante as lagoas pela legislação federal pelo próprio código florestal pela constituição elas são áreas de preservação permanente então tem placa ou não tem placa é área de preservação permanente não edificável não edificável devemos manter nestas áreas principalmente para que elas se mantenham íntegras a mata ciliar para você ter um exemplo se eu chegar com a tesoura e cortar os meus cílios eu não consigo dormir de noite o que faz com que fique escurinho quando eu fecho os olhos é o entrelaçamento dos cílios então os cílios são importantíssimos para o ser humano e também a mata ciliar para as lagoas nas lagoas a mata ciliar evita que as chuvas carrei areia e gere a ocupação dessas áreas de lagoas o próprio degradação dessas áreas nós não temos áreas de proteção ambiental declaradas na lei 120 de 2018 podemos aproveitar se os senhores vereadores tiverem acesso a esse vídeo e eles fazerem a proposição a sugestão de criação de apas por que é importante a APA por que é importante as pessoas conhecerem a área de preservação permanente o município não é proprietário das áreas de lagoas por esse motivo tem que haver a desapropriação ou a obrigação ao proprietário de preservar a área inclusive muitas vezes o invasor não é o proprietário porque o proprietário não deseja colocar o seu nome em razão de que a legislação o obrigaria a preservar o seu patrimônio para as presentes e futuras gerações tudo dá uma volta e cai na legislação sem conhecer a legislação sem saber o fato real as pessoas tomam por uma questão emocional por uma questão sentimental aquilo que é tecnicamente analisável as áreas de preservação tem que ser preservadas não tem para onde correr se tem que ser preservado tem que ser preservado a questão social é complexa eu enxergo como muito complexa as pessoas que chegam ali naquela área por falta de instrução ou por esperteza ou por falta de condição financeira acabam ocupando mas se essa lei de área de proteção ambiental fosse aplicada essas pessoas teriam que sair dali querendo ou não então assim é bem complexo Sérgio eu faria uma pergunta agora sobre outros fatores que impactam as lagoas mas eu acho que a gente já percorreu isso daí a gente falou sobre o esgoto a gente falou sobre o senhor trouxe a questão da energia elétrica da água potável chegar até essas casas do correio entregar então eu acho que eu vou passar logo para a próxima questão que é sobre as soluções o que a gente pode fazer enquanto cidadãos de todas as esferas estudantes professores empresários políticos para que esse processo de degradação ele seja freado ou até mesmo quem sabe sendo sonhador reverter esse processo olha eu recomendaria que as pessoas fossem imediatamente ao oftalmologista epa que resposta é essa a pergunta não foi dessa forma por que porque as pessoas olham para a mesma coisa e veem coisas diferentes eu você a professora Janaína a professora Anassi Paim o prefeito Cobain Marquins vemos a necessidade de preservação das lagoas o invasor opa que local bacana perto de tudo vou pegar um caminhão de entulho jogar ali e construir imediatamente é possível que o proprietário não apareça se aparecer nós vamos ter mais força popular até da imprensa para nos apoiar faremos uma manifestação faremos uma passeata em defesa do nosso direito de morar e aí o que é que vai acontecer quem pode construir em um local úmido pode pegar o seu material de construção colocar debaixo do braço e construir em um local seco plano adequado dependendo apenas da vontade e o que falta a pressão popular você acha que na hora que colocar a primeira pedra no alicerce a pessoa vai ligar no programa de rádio e dizer olha estão tirando minha oportunidade de área úmida estão invadindo a lagoa que me proporciona umidade relativa do ar facilidade de bom clima não a pessoa vê como natural porque muitas vezes na universidade que ela está fazendo na faculdade que ela está fazendo o assunto são as pirâmides do Egito então ela não vê com pertencimento aquilo que vai influenciar diretamente na sua vida sabe quando essa pessoa vai acordar quando ela já estiver sofrendo os primeiros efeitos efeitos de problemas respiratórios efeitos de problemas dermatológicos e o que é mais importante até a possibilidade de surdez porque a cóclea é um meio úmido e a baixa umidade relativa do ar do deserto faz com que os nômades na sua grande maioria sejam surdos pertencimento amor a sua cidade conhecer levantar da cadeira andar 200 metros e ir a lagoa mais próxima fazer uma foto preservar aquela imagem e imaginar futuras gerações vem aí o que elas vão pensar elas vão me cobrar vão dizer o que você fez em defesa dessas lagoas é uma chamada para responsabilidade né para todos nós Sérgio nosso tempo está quase acabando eu vou colocar aqui uma imagem que o senhor me passou para a gente visualizar né o que a gente está vendo nessa imagem aí para o pessoal de casa reconhecer nós estamos vendo a lagoa grande a lagoa grande há 100 anos atrás ela tinha a possibilidade de chegar próximo à avenida João do Val nossa eu ia chutar menos eu ia dizer essa área outra coisa outra coisa por efeito da ação de Juscelino Kubitschek nós tivemos o primeiro primeira bomba de abastecimento de água instalado na lagoa grande e por 50 anos bebemos água da lagoa grande e o agradecimento que damos hoje 50 anos depois por ela ter nos mantido sem sede por 50 anos é exatamente o nosso esgoto o nosso cocô o nosso mijo a nossa água servida então a lagoa grande agoniza nem o jacaré suportou e essa lagoa grande eu tenho muita vontade de passar lá e retirar umas placas absurdas que lá existem cuidado com o jacaré professor cuidado com o ser humano o jacaré tem o pertencimento da lagoa a lagoa a ele pertence e essa lagoa é a contribuição talvez mais importante de toda a bacia do rio Pojuca aí você diz assim diga um fato bem rapidinho do rio Pojuca o rio Pojuca deságua no oceano atlântico exatamente onde fica o Ibero Star aquele hotel maravilhoso de mil dólares a diária e daqui um dia você vai estar no Ibero Star recebendo quem sabe um cocô ou alguma coisa que venha sendo lançado de Feira de Santana nossa como essa área toda aqui eu imagino que era tudo coberto de água há 50 60 anos atrás tudo isso aqui toda essa baixada já morei aqui perto da Lagoa Grande por muitos anos Sérgio estamos quase acabando como eu já disse infelizmente nosso tempo não é maior espero que nossos estudantes tenham aprendido muito com você como eu aprendi e para finalizar eu vou colocar aqui uma reportagem que fala justamente sobre essas questões que o senhor trouxe deixa eu colocar aqui pronto vamos assistir a essa reportagem rapidinho para a gente finalizar quando eu terminar a reportagem a gente se despede gente já imaginou dormir e acordar com os pés na água convivendo com o frio com a umidade da casa e sentindo um forte mau cheiro pois é desse jeito que várias famílias que moram em uma rua do bairro Parque Lagoa do Subaé aqui em Feira de Santana estão vivendo os moradores dizem que com as chuvas o nível da lagoa subiu e a água começou a minar pelo chão das casas esse caso a gente mostrou há duas semanas no quadro Tô na TV Subaé mas a situação era tão crítica que nós decidimos ir até lá gente o que eu encontrei foi muito sofrimento dessas pessoas que não tem outra opção de moradia a não ser essa acompanhe na reportagem é triste uma situação dessa eu não tô gostando de saber olhar pro pé do meu cílio ver que meu cílio tá cheio de frieira passou pomada sendo que no outro dia vai voltar é difícil né uma comunidade debaixo d'água é assim que os moradores da travessa periférica conhecida como travessa portelinha no parque Lagoa Subaé estão vivendo há vários dias por causa da chuva a lagoa inundou muitas moradias construídas ao redor do local pra entrar em casa Valdir que é deficiente físico precisa se equilibrar nem sempre consegue rapaz pra dizer a verdade eu chamo por Deus porque assim cada vez que eu passo nessa ponte aí nessa passagem aí às vezes eu caio né porque como é que eu caio porque não tem jeito a gente vem fazendo patamar vem jogando em túlio pra vencer a menina aí o que acontece aí a gente vai dando um jeitinho pra passar mesmo eu caindo mas eu levanto só não vou sacudir a poeira porque a gente quando cai dentro da água ao invés de subir a poeira é água e lama a água da chuva misturada com a sujeira da lagoa invadiu a casa a esposa de Valdir conta que perdeu a geladeira móveis e já achou até cobra dentro de casa começou a entrar por debaixo do alicerce dos contrapisos do banheiro também porque aqui não tem condições de ficar a gente só tá aqui mesmo porque não tem pra onde ir meu menino me olha mãe que cheiro é esse tá fedendo aqui dentro tu não vai limpar não e eu vou dizer o que meu filho querendo ir no banheiro o banheiro naquela situação ô filho vai ali na casa da vizinha que não tem como ir no banheiro não porque pode ter cobra a sujeira e a quantidade de lixo aqui no meio dessa lama impressiona e são várias famílias vivendo nessa situação essa é a primeira vez que a gente tá vindo aqui e eu tô caminhando com dificuldade no meio da lama mesmo agora imagina quem passa por isso todos os dias que tem que dormir e acordar vivendo literalmente dentro d'água Beatriz é mãe de Natan de 3 anos a casa dela é uma das mais atingidas da porta dá pra ver os peixes da lagoa o pezinho dele todo sujo de lama é assim todo dia todo dia vocês adoecem por conta de ter que conviver nessa umidade todo dia Natan já ficou doente? já várias vezes gastando dinheiro com remédio já ficou com frioira no pé com febre várias vezes vocês não tem medo dessa doença covid que a gente fala todos os dias do coronavírus tô vendo que você tá usando máscara da dengue também por ter muita água parada não tem medo disso? tenho muito medo viu muito porque do jeito que as coisas tá né mas o que fazer pra se proteger nessa situação? ficar em casa né na tentativa de conter o avanço da água os moradores fazem de tudo jogam entulho na rua fazem contenções na porta de casa mas quando chove não tem jeito a água invade e demora a secar a água vai por baixo do chão e vai subindo aqui já perdeu o sofá talvez vai perder o guarda roupa que a água já tá dentro de casa tem como dormir sossegado o frio de outro jeito não tem como tem que dormir né se a situação por lá era difícil nessa outra rua é ainda pior eu tô caminhando aqui por cima dessas pedras que foi um improviso que os moradores acharam mas eu só consigo caminhar até certo ponto por isso essa moradora vai logo por dentro da água porque senão ela não consegue nem entrar em casa o senhor também mora aqui né pra entrar em casa tem que pisar na lama minha filha neném minha mãe tem um idoso aí que só sai também de carro não tem condição nenhum encheu de água aqui a gente tá no instante na mão de Deus aqui meu irmão se alguém fica doente você falou que tem um idoso na sua casa acamado é esse senhor tem que pegar no braço tem um carrinho aí tem que pegar no braço levar pra ali pra levar no carro que o meu carro também não sai tá desse jeito até cobra passando por aqui é situação complicada mesmo aqui a gente não tem nem palavras que quando eu olho pra dentro dessa casa aqui não só a minha mas como a da maioria que saíram sem ter condições e olhar pras crianças que as minhas crianças que andam aqui dentro e falando do mau cheiro como é que dia e me perguntando que dia que vai sair daqui de dentro aí a gente fala a única coisa primeiramente é chamar por Deus que Deus abençoar a gente né porque a gente precisamos de material de construção também né porque tem muita gente aí que tá precisando né porque a gente não pode falar só pela gente a gente tem que olhar o próximo né e tá difícil tá difícil até pra fazer uma comida pra comer aqui tá difícil porque o mau cheiro não deixa nem a gente se alimentar direito gente que situação difícil é a que essas famílias estão vivendo na localidade da Portelinha no Parque Lagoa do Subaé a gente foi cobrar providências dos órgãos competentes o superintendente de operações e manutenções José Pinheiro informou que um técnico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano vai até o local ainda hoje pra avaliar a situação da rua e definir o que é possível ser feito a gente procurou também a Secretaria de Desenvolvimento Social pra saber o que o órgão pode fazer por essas famílias o secretário Pablo Roberto disse que uma equipe já vem acompanhando a situação dessa comunidade e que hoje uma nova visita vai ser feita vamos ver se alguma medida efetiva vai ser tomada pra resolver esse problema que os moradores estão sofrendo assistir a uma reportagem como essa é um soco no estômago de vários lados você tem a questão social, ambiental essas pessoas não deveriam estar ali no entanto elas estão construindo já tem pavimentação já tem energia elétrica por outro lado eu fico um pouco tocado eu sei que o senhor falou eu concordo com o senhor quando o senhor disse que as pessoas não deviam nem estar lá mas eu fico tocado no sentido de e aí elas vão pra onde fica aí pra gente refletir o senhor pode se despedir dos nossos alunos do oitavo ano de antemão eu agradeço demais a nossa conversa foi maravilhosa eu aprendi muito com o senhor e abri muito minha mente em relação a essa questão ambiental espero que os nossos alunos também esse vídeo que a gente pediu pra ser exibido ele é uma provocação a você aluno a você professor a você cidadão de Feira de Santana o microfone não foi cedido a nenhuma voz em defesa do meio ambiente ficou parecendo que está se falando de alguma coisa em que as pessoas lá estavam e sem nenhum aviso foram atingidas quando na verdade eu peço que vocês analisem toda a nossa conversa desde o início e descubram de que a legislação ela não é apenas para alguns ela é para todos e o meio ambiente ecologicamente equilibrado ele é de responsabilidade de todos a quem cabe preservar para as presentes e futuras gerações eu não posso chegar a uma conclusão por você eu quero que você veja e chegue as suas próprias conclusões não estamos falando de algo sentimental estamos apenas falando de legalidade e falar de legalidade é muito difícil eu sei que se um ambientalista comparecesse a esse local para fazer uma argumentação pedradas ele receberia logo na entrada as pessoas elas têm a visão de que a lagoa o está atingindo quando na verdade elas estão atingindo a lagoa queria agradecer pela oportunidade e dizer a vocês que uso para concluir as minhas palavras aquele fato que nos ensina quem pode ensinar que é o Japão o imperador quando apresentado a uma pessoa só baixa a cabeça em referência se for um professor se for um diplomata ele permanece como está a importância da educação faz com que a gente solte as algemas e abra o pensamento para o universo não moramos em feira de santana moramos no planeta terra e tudo aquilo que aqui fazemos tem uma influência global muito obrigado muito obrigado gente semana que vem a gente se vê novamente com mais um tema do saberes viveres beijo tchau tchau tchau